Olá galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu queria voltar às atividades do canal. Fiquei meio parado aí, Natal, Ano Novo, mas vamos voltar aí com vídeos diariamente, né? Vou voltar também a jogar MOBA, vou postar Arena of Valor agora pra galera e queria divulgar aqui o Discord do canal. Eu tinha medo de fazer um Discord por conta de, às vezes, dar muita gente, eu não dar de conta de administrar e tal, mas eu vou ver se eu arrumo alguém que possa estar aí cuidando da administração do canal. E eu quero já avisar aqui que esse canal é pra gamer, então se não venha entrar no meu Discord aqui pra estar divulgando seu canal ou qualquer coisa do tipo, não. Aqui a galera que vai se encontrar aqui é a galera pra jogar, porque eu tinha um outro Discord, mas ficou meio poluído, então eu preferi acabar criando outro, né? Então, vai ter aqui também outros YouTubers, porque são amigos meus também, então mais nada de ficar perturbando eles, assim como eu não quero ser perturbado, né? Então se você entrar aqui no Discord do canal e ficar querendo divulgar o seu canal ou qualquer coisa do tipo, você vai ser banido, né? Simples assim. Então, quem estiver interessado em participar do Discord, né? Vou estar deixando o link dele aí na descrição. Quem quiser trocar ideia, falar sobre King's Raid, Arena of Velo, ou então jogar algumas partidas juntas e por aí vai, né? Então vamos trocar ideia, fazer uns vídeos aí, que vai ficar muito bacana esse Discord aí, quando estiver bem cheio vai ser bem divertido, né? Pra gente continuar ganhando bastante XP aí juntos, né? Então, bom galera, é isso aí. Deixe seu like e valeu!